Esse momento de voltar às aulas é muito bom, né? Poder estar aqui com todo mundo, poder ver que tudo está melhorando. Nesse momento não tem nem o que falar. O coração vai abrir, a ansiedade vai lá em cima. Principalmente depois desses dois anos, basicamente, de pandemia, presa em casa. Poder voltar à escola de uma forma 100% é mais do que uma satisfação, uma alegria imensa. Para quem está aqui desde o começo, é o primeiro dia de aula do nosso último ano. Então é algo extremamente marcante na nossa vida. É um momento único e inesquecível. Hoje é um dia muito especial. Especial porque participar desse projeto, o Colégio Estadual da Polícia Militar, e hoje, especificamente no Colégio Arlindo Costa, participando desse projeto, recebendo esses alunos aqui na nossa escola, a emoção é diferente. A emoção deixa a gente com sangue fervendo nas veias, porque é muito gostoso olhar para esses alunos, ver esse tanto de alunos, que outrora, quando iniciamos esse projeto aqui, a gente tinha um gatinho pingado. Participamos hoje com toda a nossa equipe pedagógica, com toda a nossa equipe disciplinar, com todos os professores do ensino médio. Participamos com uma estrutura que, graças a Deus, os nossos pais nos permitiram dar a seus filhos uma condição melhor para que eles possam receber essa qualidade de ensino pedagógico. Portanto, não tem coisa melhor do que estar hoje aqui, participando desse início de trabalho, de ano letivo, e queira Deus que nos permita que a gente possa continuar convivendo diariamente com esses alunos e com toda essa equipe maravilhosa, que, se Deus quiser, seremos vencedores no final de 2022. Amor e a esperança, terra desce, Sim, Deus, meu irmão, seu céu, visão e límite, A imagem do museu esvandece. Sim, Deus, meu irmão, seu céu, visão e límite,